Todos vós estáis vivendo momentos decisivos. Paz! Que as vibrações cósmicas da inteligência suprema do universo encontrem ressonância em nossas almas. Nesse novo momento cíclico, tão importante para a Terra, estamos unindo nossos esforços e trabalhando para resgatar o planeta, para fazer surgir uma nova humanidade das estruturas que perecem. Logo, nossa união será completa. Tendo sido rasgados os véus, que separam a vida entre os planos físicos e extrafísicos, numa integridade cósmica, encarnados e desencarnados, extras e intraterrestres, juntamente com civilizações que habitam o planeta, em outros planos, trocaremos experiências, buscando novas alternativas para uma vida mais feliz, mais completa, na busca de uma realidade maior. Todos vós, habitantes da Terra, estáis vivendo momentos decisivos, neste período de transição planetária, quando muitos espíritos serão exilados para outros orbes, compatíveis com suas vibrações. Os mundos e suas humanidades constituem todos orgânicos. Todavia, cada ser possui individualidade única e características próprias. Apesar da liberdade que vos confere vosso livre-arbítrio, para que possais, pela própria vontade, conhecer o bem e o mal, há um limite para a mesma, e esta já começa a causar uma preponderância do mal sobre o bem, o que causará um desequilíbrio dentro do plano de evolução planetária previamente traçado pelos engenheiros siderais. Assim, não haverá mais condições de um aprendizado, de um resgate dos que vibram no mal, junto com os bons. Compreende-se, assim, que não será mais possível haver reencarnações sedentoras, pois aí o desequilíbrio se fará sentir. Como consequência, para a continuação da evolução planetária, seguindo as linhas traçadas previamente pelo alto, haverá, realmente, necessidade do alijamento desses espíritos, para uma harmonização do planeta, as novas dimensões que lhe compete percorrer. Com a retirada desses elementos que impedem o avanço do progresso, o órbito erráquio estará pronto para sua trajetória rumo aos seus elevados destinos. Vossa humanidade não está só em seu caminhar evolutivo. Seres das altas hierarquias guardam e acompanham vossa trajetória. Vossa consciência cósmica está despertando um atendimento a um chamado superior. Integrados à força maior, a luz da verdade e do amor surgirá em vossos espíritos sedentos de paz, e amplos horizontes se descortinarão para o homem do terceiro milênio. Novos campos de trabalho surgirão e cada um atuará no setor que lhe compete. De acordo com as suas experiências e aptidões. O amor puro e divino não conhecerá fronteiras. Toda a humanidade se constituirá em uma grande família, que caminhará, de mãos dadas, rumo a um mundo melhor. O homem, aos poucos, alcançará a sabedoria através de experiências adquiridas em vidas sucessivas. E, pelo próprio esforço, bem orientado, chegará a planos mais elevados. Podemos antever um novo mundo que se criará pela mão do próprio homem. O órbito terrestre, renovado, sob a vista dos seres ascensionados, irradiará energias positivas, formando uma aura luminosa em torno do planeta, revitalizando e fortalecendo-o. Vós sereis os herdeiros da terra. E o amor, como base da vida, vos iluminará os passos e vos guiará sempre, no rumo do futuro renovado com que o amanhã da terra vos aguardará. E, por mais longe em quais que estejam, vós alcançareis as estrelas fulgurantes que brilham na vestidão dos céus. E, por mais longe em quais que estejam, vós alcançareis as estrelas fulgurantes que brilham na vestidão dos céus.